Olá! Sejam muito bem-vindos à nossa cozinha, amiga. Vocês estão passando aí por nossa mesa maravilhosa, né? Já dá pra ver o que a gente vai fazer hoje? Seguinte, hoje a gente vai fazer assim, ó. Um acarajé maravilhoso, mini acarajé, pra se servir de entradinha. Todos os trutos a gente vai fazer aqui hoje. E aí, depois, o que a gente vai fazer? Um risoto de queca de camarão. É um risoto suculento diferente, só que é muito fácil, muito prático, muito gostoso, muito saboroso. E claro que você vai aprender aqui o passo a passo pra gente sair, ó, fazer em casa e fazer o maior sucesso com seus amigos. Estamos de volta à nossa cozinha, amiga. Hoje com receitas especialíssimas numa mesa caprichadíssima que o Sandroca arrumou. Ó, risoto de muqueca de camarão. Você já comeu, gente? Ó, é uma delícia. Isso é uma delícia porque é um risoto que você vai fazer em sua casa. Aquele risotinho simples, tranquilo, só que turbinado, com aquele sabor da Bahia, aquele caldinho de muqueca de camarão, que eu sei que vocês amam quando a gente faz camarão aqui na cozinha, amigo, todo mundo cai, tomara que eu seja convidado no dia do camarão. Mas já tem convidado hoje, viu? Mas, junto com o risoto, a gente vai servir, sabe o quê? Pra entradinha, sugestão? Minha acarajé. Olha que delícia. E a gente vai começar fazendo esta delícia desse risoto, que eu amo. É um risoto que eu sempre como quando eu vou pra Salvador, esse risoto de muqueca, que lá tem muito esse risoto de muqueca, viu? Aí a gente vai ensinar aqui a fazer bonitinho, pra ficar uma delícia. Primeiro, a gente vai começar com o nosso camarão. Ó, nosso camarãozinho aqui, ó, tá limpinho, tá vendo? Camarão. Você tá com a receita passando aí já, né, pra você? Mas se quiser, presta atenção aqui na nossa receitinha, nosso Pulo do Gato. Depois você anota tudo ou tira aquele print bonito lá das redes sociais. Limpinho já, tá vendo? A gente já limpou esse camarão. Já deixou também ele na água aqui com um pouquinho de limão. E vocês sabem que tudo isso tem já em um monte de vídeo do Cozinha Amiga. Vai lá no YouTube, põe camarão, que com certeza a gente já te ensinou lá em algum vídeo a você limpar o seu camarãozinho. Então, como a gente tem esse camarãozinho aqui, tá bem fresquinho, cinza, a gente vai colocar agora um temperinho nele, pra ele ficar aquele tempero gostoso, antes de ir pra panela, certo? Porque a carne do camarão é carne também. Não precisa ter aquela coisa, ah, camarão não vou temperar. É carne, então pode ser temperado. Então aqui, ó, vou pegar um garfinho aqui bonitinho. Ó, nosso alho, a gente vai colocar pra temperar esse camarão. E aqui, vou pegar um pouquinho de coentro. Na sua casa, o que você vai fazer? Você vai levar esse tempero aqui, ó, esse camarãozinho, pra marinar um pouquinho nesse tempero, na sua geladeira, certo? Leva, deixa ele por pelo menos, pelo menos meia hora, mas se você puder deixar assim por duas horas, tá ótimo. O pessoal vai chegar em sua casa a oito. Volta o camarão lá seis horas, porque você vai fazer na hora esse risoto, viu? Pra mostrar que você sabe cozinhar. Aí pronto, deixei esse camarão lá bonitinho, na geladeira. Aqui eu vou deixar aqui, porque a gente já vai fazer com ele, né? Chama minha Sandroca aqui, pra me ajudar, dá aquele olá, que ela gosta de dar aquele olá. E aí, Sandroca? Oi, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Vai ficar gostoso. Vai ficar gostoso, não vai? O que você quer que eu faça? Sandroca, eu vou agora fazer o seguinte, a gente vai dar uma refogadinha nessa cebola, porque assim, ó gente, o risoto, aí eu queria que você desse uma olhadinha naquele camarão lá, Sandroca, e me ajudar depois a trazer as coisas pra cá. Tá bom. Ó, vou botar um pouquinho de azeite. O que a gente faz também, às vezes, no risoto? São duas gorduras que a gente usa normalmente, né? A gente usa aquela gordurinha, que é o azeite, pra refogar a cebola, e depois a gente usa manteiga, pra dar aquela cremosidade, não é, Sandroca? Lógico, a manteiga que dá? Que dá aquela cremosidade. É lindo, e dá aquele brilho, gostoso. Dá aquele brilho. Só que sabe o que a gente vai usar aqui, Sandroca? Dendê e leite de coco, que o dendê vai dar o dendê. Mas que diferente. E o leite de coco vai dar a cremosidade. Que ótimo. Então, ó, eu já vou colocar aqui o dendê também. E essa panela é boa, porque ela não gruda, né Sandroca? Não, não gruda. Ai, maravilhosa. Deixa eu pôr aqui. Ó, vou colocar aqui nosso dendêzinho. Então, ah, mas eu não tenho o dendê, né? Vou fazer como? Faz o sorrisão tradicional, bota o seu camarão. A gente tem umas dicas, daqui a pouco você vai prestar atenção. Aí tem um monte de dicas pra quem não tem, não acha o dendê, não acha isso, não acha aquilo. Então, vamos colocar aqui o dendê. Vou colocar agora a nossa cebola. Ela tá bem quentinha, hein Sandroca? Vou até baixar um pouquinho já. Essa panela esquenta rápido, é boa. É, é boa. Ela segura a quentura. É. Vou botar aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu pegar pra você aqui as coisas. Olha que linda a nossa cebola, começou a ficar douradinha, ó. O dendê também ajuda a dar a cor na sua cebola, viu? Esse dendêzinho. Aí você vai refogar um pouquinho a cebola, certo? No que você refogou um pouquinho a sua cebola, ela vai ficar douradinha. Eu já vou, enquanto ela doura um pouquinho, eu vou cortar a nossa pimentinha de cheiro doce, aquela que a gente gosta de colocar em moqueca, porque fica uma delícia. Aí, minha cebola já dourou, é o tempo que eu vou colocar o quê? O meu arrozinho. Ó, arroz arbóreo, viu, gente? É aquele arroz próprio pra o risoto. Então, sempre procure usar o arroz arbóreo que o seu risoto fica mais cremoso, porque ele tem mais amido, né? É aquele arroz pequenininho. Aí ele solta o amido, né, Sandroca? Solta. Aí fica bem cremosão. Nossa, eu gosto demais de risoto. Demais, né? Nossa, eu gosto. Vai. Aí agora aqui, a gente vai dar aquela mexidinha. Acho que tem que estar ligado. Tem que estar ligado, né, Sandroca? Sabe o que o Sandroca tá ligando aqui, gente? O meu caldo. É. Que ele já está aqui, ó, bonito, pra poder a gente colocar nessa, nessa nossa moqueca, nesse nosso risoto. E claro que é um caldo especial. Ah, Sandroca, obrigada. É pra mim, Sandroca? É. Não, é pro risoto. Obrigada. Olha que chique. Tá aqui. É uma taça, é uma taça mesmo. Tá pensando o quê? Aqui a gente vai refogar um pouquinho esse nosso arroz, ó, e aí daqui a pouco a gente já vai colocar essa nossa taça de vinho branco. Esse vinho branco, qual é o vinho que você vai usar? Aquele vinho branco seco, certo? Então você não pode usar aqui o vinho suave, porque ele tem açúcar. Então ele vai trazer um docinho pra sua, pro seu risoto, que não é o ideal agora, certo? Então aqui a gente vai usar o vinho branco seco, que esse vinho até dá uma dica pra você, você pode harmonizar o mesmo vinho que você vai colocar no seu risoto, você pode harmonizar na hora dos seus convidados. Porque imagina que seus convidados estão na mesa, você tá fazendo com essa panela linda, com sua taça, você fica assim, ah, essa taça é sua? Não, essa taça é pra o risoto, mas vocês podem degustar o mesmo vinho na mesma taça, entendeu? Fazer aquele bem bolado em sua casa, vai ficar lindo. Aí aqui, ó, refoguei bonitinho. E ó, vamos colocar o nosso vinho. Olha que delícia. Isso. E a gente vai colocar nesse risotinho esse caldo aqui, ó. Olha que beleza. Ai, Sandroca, olha que beleza. Daqui a pouquinho a gente vai colocar esse caldo, né, Sandroca? Você só pode pôr o caldo quando você for, quando o seu vinho evaporar, secar, reduzir todo, tá? Então aqui a gente vai esperar um pouquinho enquanto isso eu vou mostrar pra vocês. E eu tenho uma dica, minha diretora, pra esse caldo daqui. Eu tenho uma dica amiga pra esse caldo. Faça o caldo da moqueca usando as cascas do camarão. Aí, é o seguinte, você vai fazer assim. Preparou sua moquequinha em casa, a gente aqui no Cozinha Amiga tem diversas receitas de moqueca. Inclusive, a primeira receita que eu fiz aqui no Cozinha Amiga foi moqueca baiana e moqueca capixaba. Você lembra, Sandroca? Lembro. Primeiro episódio. Primeira temporada. Há quase três anos atrás. Então lá tem a receitinha da moqueca. No lugar do peixe, o que você vai fazer? Você ferve o seu leite de coco com as cascas do camarão que você vai usar. Então essa casca aqui, na feira, às vezes o próprio peixeiro já descasca pra você. No caso, eu descasquei esse com manhã em casa. Aí você guarda essa casquinha, ela vai vir cinza. Aí você vai ferver no leite de coco, antes, não com o tempero todo. Só com o leite de coco. Ferveu só a casca, você já tirou ali a carninha, né? Pronto, depois você descarta a casca. Eu só trouxe pra vocês verem. Porque é só a casca mesmo, ó, é a cabeça, é o corpinho dele. Tá vendo a casquinha que envolve lá o corpinho? Não tem nada de carne mais aqui dentro, tá vendo? É só a roupinha do camarão. Aqui, ó. É só a casquinha. Então tudo você aproveita na culinária, não perde nada, tá bom? Pronto. Aí agora aqui, tô te mostrando, aí você vai fazer sua moquequinha com essa casca, depois você tira a casca e bota os outros temperos, aí vai ficar, ó, deliciosa. Aqui a gente vai esperar um pouquinho e agora a gente tem que esperar um pouquinho reduzir esse vinho enquanto eu mexo aqui, ó. E meu caldo, como já tá também, ó que lindo. Agora que é uma beleza, hein? Ó que lindo esse caldo. Ó, ó como tá. Pega aqui, Toninho, esse caldo. Ó que beleza. Vou até virar assim pra você ver melhor, ó. Isso é o cheiro de moqueca por causa da casca do camarão na carninha. É de moqueca. Vou botar aqui, ó. Vamos colocar nós um pouquinho do caldo. Vou chegar essa panela mais pra cá. Né? Antes que a Sandroca venha correr. Vocês não falem pra ela não que eu cheguei pra cá, né gente? Tá cheiroso, Toninho? Cheiroso, não tá? Olha, tá cheiroso. Bota o caldinho da moqueca porque é ele que vai dar aquele gosto, aquele sabor. Vou botar aqui um pouco. Eu vou guardar um pouquinho desse caldinho aqui. Aí agora a gente vai dar uma mexidinha. Dá uma mexidinha. Sabe uma coisa que eu vou colocar agora? O sal. Não é, Sandroca? Porque quando eu olho com a Sandroca eu lembro do sal porque eu sou uma pessoa boa pra esquecer sal, viu Sandroca? Deixa eu diminuir aqui. Vou botar um pouquinho de sal aqui, ó. Coloquei na hora certinha, não foi, Sandroca? Foi. Depois que reduziu tudo. Você viu, reduziu. Olha como já cresceu, já aumentou. Já aumentou. Ele vai aumentando, viu gente? Ah, por isso que eu gosto dos outros. Ele rende, né Sandroca? Pra fazer pras pessoas em casa. Não, eu chamo o convidado, o convidado ajuda, né? Ajuda. Ai, que belezinha. A vida. Aí eu gosto. Daqui a pouco, beijo. Beijo. Daqui a pouco. Hoje tem? Hoje tem. Sempre tem, né? Sempre tem. A gente quer agradecer também que vocês encontram a gente na rua e falam assim, ah, manda beijo, manda beijo. É muito carinho, né Sandro? Nossa, é muito carinho. Ó, pra vocês todos já. E a diretora, a gente pode começar a dar beijo já enquanto a gente vai se desistir? Tudo bom. Pode. Olha, sabe o que eu posso fazer, Sandro? Eu vou começar a botar o camarãozinho aqui pra dar uma... Ótimo, e vai refogando aqui o camarão. Uma coisa e outra. Ó. Deixa eu colocar aqui. Ó, meu Deus. Essa parece com você, Sandroca. Gente, parece com Sandroca essa. Deixa eu passar pra cá. Sandroquinha, vou botar aqui, gente, pra gente refogar aquele camarãozinho, ó. Só um pouquinho de... Nosso caldo. Aquele camarão que já temperou em sua casa, ó. A gente vai botar ele aqui. E aí, só um abraço. Porque o camarãozinho você vai fazer no finalzinho, tá? Seis minutinhos só, quatro minutinhos. Aqui, ó. Camarãozinho. Camarãozinho. Vamos botar ele aqui, ó. Isso. Enquanto isso, ó lá. Vamos. Você viu como tava, Sandroca? Tava quase o cabeça abaixo de novo. Ó, esse é seu amigo, ó. Ah, Jacó e Antônio da Lapa. Eu tenho que agradecer muito pra dar um beijo muito grande pra isso. Isso. Um beijo, viu? Eles acharam a carteira da gente, Sandroca, devolveram com tudo. Porque então, isso é uma bênção. É honestidade, mais. A gente, assim, gente, que a gente precisa. Marina e colegas de brigadeiro. Marina, Marina, que é um beijo pra você, ó. Beijo. A Eliana e Rogério e Mike. Da Vila Catarina. Isso, é um beijo pra vocês. É uma família linda. Isso. Ah, Nelson e Silvana que me encontraram num evento que eu fiz e foi tão lindo. Eles vieram com tanto carinho. Ai, eu quero tirar uma foto. Manda beijo pra Sandroca. Manda beijo pra mim. É um segundo, Nelson. Um beijo, ó. Um coraçãozinho. Isso lá vai rápido que nem eu, Sandroca. Ai, beijo. Aqui, a fotinha. Tira a foto em casa aí, ó. Beijo pra vocês, viu gente? O Toninho falou que agora eu já sei fazer um pouquinho o coraçãozinho. Já tá bonito seu coração. Todo dia ele faz assim, ó. Ó, o primeiro coraçãozinho que você fez, Sandroca. Foi inesquecível no Revista da Cidade. Foi seu aniversário, eu acho. Foi dia da mulher. Foi dia da mulher. Uma homenagem. Foi. Parecia que ela tava fazendo um cubinho mágico, gente. O coraçãozinho. Agora já tá um coraçãozinho. Não, agora eu já aprendi. Agora tá bonito. Ó, ó que bonitinho. Ó que bonitinho. Vamos botar mais caldo, Sandroca? Vamos. Pronto. Já secou isso aí. Diretora, aqui é só alegria, viu? Agora é só a gente botar caldo. Ó que lindo que tá. Ficar feliz, colocar um pouquinho do nosso leite de coco aqui. Pronto. Aí você vai assim, ó. Colocou o leite de coco. E aqui a gente vai ficar... Sandroca vai ficar de olho nesse risotinho. Fico. Porque ela é expert em risoto. Fica aí de olho o Sandroca risoto. Só quero chamar de risoto hoje. Deixa eu ver isso aqui. O camarãozinho também vai ficar rosinha. A gente vai desligar ele pra depois misturar no risoto. É. E agora o que a gente vai fazer, Sandroca? Agora? Minha carajinha. Minha carajinha. É agora. Delícia agora, gente. Prepara o coração. Gente, agora a carajé. Aquele carajé sem segredo. Primeiro eu vou mostrar aquele feijãozinho. Feijão fradinho. Ah, meu Deus, é muito difícil tirar a casca. Já vende assim, gente. Sem casca. Então essa é a primeira desculpa que você já não vai poder dar. Qualquer feirinha aí vende aquele feijão fradinho, ó. Sem a casca. Se não achar, aí você faz aquele processador de tirar a casca. Que é o quê? Quebrar ele um pouquinho no seu processador ou liquidificador. molho e tira a casca. Que aí, vou falar em molho, depois que você vai colocar esse feijão de molho na água, só água. Da noite para o dia. Água em temperatura ambiente, cobre ele bem. Lugar grande, porque ele vai crescer. Aqui, por exemplo, ia ter metade de feijão seco, ele ia virar esse grandão aqui, certo? Esse feijão que a gente vai usar pra gente bater aqui no nosso liquidificador. Aí, eu falei que ia dar hoje um segredo, Sandroca. Vou dar um segredo. Primeira coisa, a gente vai colocar primeiro essa cebola aqui, ó, embaixo, pra ajudar a virar água. O alho também a gente vai colocar embaixo. Outra coisa, viu, gente, vai fazer em sua casa, nesse dia que você vai convidar as pessoas, seus amigos, faz assim, ó, separa tudo nos potinhos bonitinhos, assim, transparentes, pra pessoa ver o que você tá fazendo em casa. Que você fala assim, aqui é o feijão, a pessoa vai ver que é feijão, entendeu? Vai ficar chique o negócio. Faz que nem aqui. Elege uma Sandroca em sua casa. Aí, você tem aqui, ó, o feijãozinho, a gente vai colocar aqui. Bonitinho, esse nosso feijão, o que está de molho, certo? O molhado. Aí, aqui, ó, vamos lá, outro segredo, aquele pilãozinho de bambu que você pode usar na cozinha, você vai ligar o seu liquidificador. Outra dica, ah, bater na mão, aquela massa pra chegar no ponto. Às vezes, a pessoa não pode bater na mão, não tem força ou qualquer outra coisa assim. O que você vai fazer? Batedeira, certo? Minhas amigas baianas de acarajé aí, me deem licença, por favor, pra eu bater na batedeira, que eu sei que tradicionalmente é na mão, né, Sabe? É na mão. Bem mais prático. Eu já tenho até uma ali batida, viu, Sandroca? Eu vou bater aqui um pouquinho só pro pessoal ver em casa, mas eu já tenho uma ali batidinha pra gente começar a fritar a nossa carajé. Vai que beleza. Vou fechar aqui e vamos bater. Último segredo, cadê a nossa cebola? Tá ali. Último segredo é o quê? Colocar uma cebola pequena no seu dendê, que já tá ficando quentinho no ponto, dá um turbão, aquele turbão, Sandroca. Que a gente vai começar a modelar, gente, nosso mini acarajé. Pra nosso mini acarajé, a gente vai usar mini colher. Isso. Belezinha, gente? Tá bonito, né? Esse azeite tem que estar bem quentinho pra poder o seu acarajé não espalhar, tá? Então eu já vou colocar um aqui pra gente testar. Tá bem quentinho, né, Sandroca? Tá. Pega aqui, ó, uma colher e outra. Modelou bonitinho aqui, ó, como você quiser, certo? Vai modelar bonitinho a bolinha. Não se preocupe, porque ele é tipo bolinho de chuva. Você vai colocar, ele vai dar uma estufadinha também o acarajé. E aqui, ó, coloquei uma. Sempre é bom você ter o seu potinho aqui. Agora tá até bom esse turbo, viu, Sandroca? O seu potinho com água aqui, ó, pra você limpar a sua colher, pra ele não voltar com pingo de dendê pra massa, porque senão azeda a massa. Eu vou fritar o suficiente pra mim e pra meu convidado. Depois ele termina de fritar o resto. Certo, minha diretora? Deixar aqui bonitinho. Enquanto isso, a gente vai colocar o nosso queijo, pra finalizar o risoto. Isso, deixa eu tirar daqui. Bota o queijão aí, viu? Esse aqui é mussarela mesmo, tá? Porque já tem muito sabor aqui. Se você pôs a parmesão, aí vai confundir muito. Põe aí bonitinho, ó. Olha que beleza. Isso aqui vai dar aquela alegria no seu risoto. Certo? Vai dar aquele puxa, mais cremosidade ainda. Nesse risoto de moqueca de camarão, cominha carajé, que já tá quase no ponto. Tá, né, Paty? Pode desligar, Sandroca. Nossa, ficou tão lindo. Ficou lindo, não ficou? Ficou lindo. Pode fazer com peixe, Sandroca, com outros frutos do mar também, com frango. Frango, fica bom. O peixinho aqui fica bom também. Isso, fica bom. Proqueca de camarão cominha carajé pra gente almoçar agora, jantar também, porque Cozinha Amiga, 13h30, depois 22h, né? Quem perdeu agora, chegou agora? Calma. 22h tem também, viu? E qualquer coisa, corra lá no arroba Cozinha Amiga, que você vai achar tudo bonitinho. e quem sabe você pode também vir aqui comer com a gente um dia. Vai lá, manda um direct pra gente, manda seu telefone, manda tudo certinho, com quem que você quer vir aqui experimentar a comida, que quem sabe você vem. E aí, claro, pra experimentar esse prato, vem, Anderson, meu amor maravilhoso. Tudo bem, querida? Tudo ótimo, melhor agora com esse cheiro. É, cheirinho de Bahia, meu amigo, você conhece bem. Super, super. Sente aqui, vai. Obrigado, licença. Vou servir. Tudo bem, pessoal? Ó, esse é o que tem mais. Tá bem manchadinho, mas é de coração. Nossa, tá lindo, hein? A gente é Bahia, não se entende, né? Maravilhosamente. Anderson, e aí? Você tá morando aqui há quanto tempo? Olha, eu já tô há seis anos aqui em São Paulo. Seis anos? Quase mora a mim, eu tô há oito. Passa rápido, né? Passa rápido. São Paulo conquista a gente, né? Conquista, abraça a gente, conquista, né? Por isso tem tanta gente de fora aqui em São Paulo. É muito amor, né? Super. E a gente faz, faz com o São Paulo. Muito amor, gente, com vocês. E aí, você já tinha comido o risoto de muqueca de camarão? Não, acredita que não. É? É, então. Eu comia muito, eu comia o meu vermelho ali, ó. Só dava eu. Bora experimentar? Vamos. Pra ver se você aprova. Ai, meu Deus. Chega tão emocionada. Olha esse camarão, gente. Eu vou puxar aqui meu risotinho, ó. Olha esse risotinho, puxa, olha que beleza. Olha que beleza. Comei. A textura tá ótima, hein? Tá ótima, né? Comei pra pizza que você gosta. Bom. E o acarajé? Nossa, que risoto tá maravilhoso. Tá maravilhoso? Olha, gente, acarajé. Eu vou partir aqui o acarajé. Com essa textura, né? Aliás, eu quero dedicar esse acarajé à minha amiga, Regiane Itapes, do Revista da Cidade, que é a pessoa mais apaixonada, a paulistana, mais a paulistana não, paulista, aquela de Limeira, né? Mais apaixonada por acarajé do mundo é essa. Olha aqui, ó, como tá, tá vendo? Mesmo sendo pequenininho, ele tá branquinho por dentro, como tem que estar, e crocante por fora. A textura tá ótima. Olha, recebi aqui agora uma bronca, me dedica pra Regiane, mas manda pra diretor. Adoro. Vou guardar pra você, meu amor. Então, o que é que você faz aqui em São Paulo, meu amor? Nossa, tá delicioso, tá? Tá delicioso? Ah, eu esqueci de perguntar. Tá delicioso. A carajé tá maravilhosa. Tô aqui em São Paulo, tô fazendo bastante stand-up aqui, né? Cada semana numa noite diferente. Sou. Vai que maravilha. São os colegas que estão de profissão. Exatamente. E tô também com o espetáculo adulto e infantil com o Eduardo Martini, que é meu grande parceiro aqui em São Paulo. O Eduardo Martini, parceiro seu e da Gazeta também, né? Parceiro de tudo, da Bahia, do São Paulo e do mundo. Martini é parceiro. O espetáculo pra criança e pra adulto também na cidade lá em São Paulo. Como que é o nome do espetáculo? É simplesmente Cinderela. Então, gente, leva a criança. É, e uma comédia infantil, né? Que a especialidade do Edu é maravilhosa. Edu dando um show com a gente lá. Muito, muito. Sim, ele vem com o Leide e ele arrasa também. E você deve arrasar também, porque você tem cara de que é muito talentoso. Obrigado, a gente... Edu, eu gosto muito. A gente tem gostado muito de trabalhar. Você foi meu grande parceiro, meu grande encontro aqui em São Paulo com o Eduardo Martini. A gente tem estendido maravilhosamente bem. Que bom, eu vou lá assistir o seu espetáculo. Por favor. A gente vai, sim. Todo mundo também vai, hein? Se quiser encontrar a gente, vai lá no espetáculo, que é muito bom. Leva a criançada, leva os velhos, leva todo mundo. Que espetáculo infantil é pra família inteira. Normalmente a risada é garantida, né, amigo? Exatamente. Então tá bom, meu bem. Vamos despedir do pessoal que tá em casa. Quero mandar um beijo pra vocês. Obrigada por acompanhar sempre o Cozinha Liga. Obrigada por encontrar a gente na rua e dar tanto carinho pra gente. E também por fazer nossas receitas. Se fizer, tira foto, posta, que a gente quer ver se você fez mesmo. Você viu que não tem mistério. O Dan quer mandar um beijo pra alguém? Ah, eu quero agradecer. Agradecer pelo convite. Mandar um beijo pra Edu Martini, que tá assistindo a gente. Eu tô me sentindo em casa aqui, Patrícia. Muito obrigado, meu. Mesmo, mesmo. Obrigada por ter vindo. Então vamos comer, né, meu filho? Porque eu não gosto de fazer o quê? Comer. Por favor. Vamos comer. Vamos comer. Vamos comer.